Olá pessoal, beleza? Hoje eu tenho uma dica simples para passar para vocês que pode estar tendo aí problema na sua região de ataque de abelha e limão ou atacar fogo, que em alguns lugares é conhecido como Tataína. Mas antes, deixa eu mandar uma alôzinha aí para a galera que é do grupo dos meliconicultores do Vale de Santa Catarina que cada vez mais está crescendo, está aumentando, está trazendo pessoas novas aí que estão conhecendo o mundo das abelhas nativas e estão gostando. Então vai um abraço aí para o Luciano de Brusque, o Vendelino de Scherener, o Siegfried de Rio do Sul, para o Jorge, para o Edenilce e para o Hammers de Blumenau. E por falar em Hammers, o cara está com tudo aí nas capturas de enxame de abelhas nativas, armando as suas riscas de garrafa pet, que está capturando bastante. E aí aqui embaixo, pessoal, eu vou estar deixando do link para você estar acessando no Facebook o grupo dos meliconicultores aqui do Vale de Santa Catarina. E agora vamos à nossa lista aí para você estar fazendo aí as suas riscas para estar tirando, eliminando aí quando você sofre ataque com abelha e limão nas caixas de abelha, né? Que às vezes dá umas dores de cabeça para você estar fazendo a limpeza, retirando elas de dentro. Então, com essa isca, você vai tirar, tirá-las um pouco de dentro das caixas. Não quer dizer que você vai evitar o ataque, apenas você vai estar fazendo a limpeza dentro da caixa com mais facilidade. Acompanhe aí. Materiais que vocês vão estar utilizando aqui. Uma mangueira de nível, pode ser de um metro ou um metro e meio. Essa daqui ela tem nove milímetros de diâmetro interno, pregos e uma garrafa PET vazia. Vocês vão pegar a garrafa PET e vai fazer pequenos furos no meio dela ou um pouquinho acima para ficar de circulação de ar, para ser uma ventilação. Na tampa, vocês vão fazer outro furo maior que passe a mangueira. Aí vocês vão pegar, pessoal, o prego, vai medir mais ou menos aqui um palmo de uma ponta da mangueira e vai passar o prego para atravessar de um lado para o outro. Que fique dessa forma assim. Se caso a mangueira que vocês arrumarem for um pouco mais grossa, aí utilize dois pregos que atravessam que ficam a cruz para ficar um espaço limitado aqui dentro. Notem que o espaço que vai ficar aqui, pessoal, não vai passar as abelhas maiores, como o urussu, a mandaçaia, não vão conseguir passar. Lógico que essa isca tem uma limitação. Para abelhas menores, ela já não vai funcionar. Não vai ter como. Mas para as abelhas maiores, você já vai conseguir ajudar aí o seu enxame. Aí você vai pegar a outra ponta da mangueira e vai encher. Depois que você encher de água até a metade, você vai pegar a outra ponta e vai encaixar aqui, ó. E passar pelo menos uns 5 a 10 centímetros para dentro aqui, ó. Nessa parte aqui. Aí ela cheia de água, você coloca ela do lado. Vai pegar essa outra ponta e vai encaixar na entrada da caixa da sua abelha aqui. Vai colocar assim, ó, na entrada da caixa. Aí as abelhas... e vai manter a tampa fechada. As abelhas que estão aqui dentro, que foi essa que invadiu, como a tataira, a caga-fogo e a abelha-limão, qualquer uma delas que tiver invadida, elas vão tentar sair. E ao tentar sair, elas vão passar aqui, que elas vão espremer o seu corpo, o abdômen, elas vão se espremer e vai conseguir passar. E vai percorrer o caminho da mangueira e vai estar saindo aqui. Ao sair nessa ponta, elas vão cair dentro da água. Aí possivelmente vai estar morrendo afogada. E mesmo que não morra afogada, algumas que elas tentam retornar, elas não vão conseguir por causa da mangueira, que ficou um pouco abaixo aqui. E esse espaço aqui vai ser para ajudar, no caso de folhido, que vai tentar atacar. Eles vão tentar entrar por aqui e, obviamente, vão morrer afogado. Ou alguns que tiver aqui dentro, vai tentar sair e vai cair aqui e também vai estar morrendo afogado. E assim, se caso a entrada que vocês têm na caixa não der para encaixar a mangueira, para vocês não estarem furando a própria caixa, mexendo, pega um pedacinho de madeira, como esse aqui, faça um furo da espessura da mangueira, encaixa dentro, pega aqui e parafusa na frente aqui da entrada. Aí vocês vão estar evitando estar furando a caixa ou, às vezes, tentando ver alguma outra coisa. Então, fazendo isso aqui, fica bem mais simples, faz isso aqui, já está resolvido. E assim, pessoal, por mais que, às vezes, cause alguma dor de cabeça na gente que é criador, essas abelhas, ela tem a sua importância para o equilíbrio e controle da natureza, tá? Então, aí, fica um grande abraço a vocês aí e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho